Olá amigos do canal, tudo bem? Hoje mais um vídeo pra vocês. Oi amigos, vou falar de uma coisa muito chata. Às vezes alguns jammers abandonam a gente no deserto ardente achando que não vai dar tempo. O tempo da aventura é mais que suficiente. Eu consigo até sozinha. Para mostrar isso, vou aproveitar e fazer compus. Para ficar mais divertido. Vamos lá, vou deixar o vídeo acelerado para não ficar chato. Mas enquanto isso vou explicando minhas técnicas para vocês. E também umas dicas para se darem bem aqui. Se quer tentar vir sozinho, comece pela cachoeira de baixo. Aqui rapidinho você consegue memorizar onde está cada joia. Tem poucas nessa parte. Mas cada uma é importante. Lembrando que são apenas dois mapas, então dá para memorizar fácil. E tente memorizar também os lugares onde tem água. Para quando precisar. Saber onde está a água mais próxima. Tenha sempre água com você. Em seguida, vou para o lado esquerdo do mapa. Sempre para cima e para baixo até chegar ao fim do lado direito. Assim. Mas não recomendo que venha sozinho. Aqui é só para mostrar que dá tempo. O ideal é no mínimo dois, aí combinam. Um à direita da Lisa, outro à esquerda da Lisa. Aí fica fácil demais. Uma coisa que também ajuda muito, é conhecer os jâneros que gostam dessa aventura. E os que são realmente bons nela. Vou citar alguns. Espero que eles não fiquem com raiva disso. De todos que conheço, sem a menor dúvida o melhor, é o Beto07. Deixo um grande abraço a ele. Eu também sou boa, sem querer me gabar. E também, a Jéssica super legal. Um beijinho. Seguidos pelos que gostam da aventura. Lena Cari, Gregory XIV e XV, Quintalho, Joiner 8, 3, 4 GF, Chiffy e outros. Abraços a todos. Mas vindo com 4, é bem tranquilo. Não precisa nem ser bom. O tempo é bem grande. Só não ficar todos no mesmo lugar. Nem conversando demais. Agora. Uma coisa que não recomendo. É tentar pegar o cristal roxo. Além de demorar demais. O prêmio. Ao contrário do que muitos pensam. É apenas aqueles raros de baixo valor. Mas. Sobre o cristal roxo. Já terminei ele muitas vezes. Garanto a vocês o que estou falando. Os que tem a ilusão que ganha cocar ou coleira. Nunca terminaram. Essa é a verdade. E outra coisa. Para o cristal roxo. A aventura não pode estar travando. E os 4 tem que ser bons. Ou não vão nem conseguir concluir a aventura. E vão sair todos sem ganhar nada. Quem é membro. Tem que ter animal voador. E de vez em quando tem que vir no deserto ardente. Só assim conseguirão ter coleiras raras. Cocar. E outros itens de maior valor. Porque. Mesmo para conseguirem trocas. É preciso ter itens bons. E os melhores itens. Só se ganha aqui. Já estamos. Nos aproximando do fim da aventura. Vamos seguindo com o vídeo. Acho que já passei as dicas mais importantes. Afinal. Essa aventura é fácil. Sem fantasmas. Obeio eles. Máquina de chicletes. Beta. Máquina de chicletes. Máscara de zios. Chapéu de queijo. Asas. Então. Chegamos ao fim. Aproveitem sempre esta ótima aventura. Beijinhos. Tchau. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Beijinhos.